Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português. Afinal de contas, cota se escreve com C ou com Q? As duas formas estão corretas. Nós estamos aí diante de um caso de formas gráficas variantes, que é quando uma palavra tem mais de uma grafia. Então, tanto com C, cota, quanto com Q, cota, está correto. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscrevam no canal. Não esqueçam de clicar no sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.